Olá, você que é seguidor do atual Cinco Anos Compartilhando a Verdade, a gente acompanha uma visita do governador Wilson Lima e do vice-governador à Central de Medicamentos. Houve um pequeno encontro com eles e algumas pessoas aqui também. Vamos ouvir o que eles têm a dizer após essa verificação. O encontro não foi tão demorado lá com eles, não é? E vamos ver agora. Vamos lá, gente. O governador, o senhor decidiu ouvir a Central de Medicamentos, usar um desabastecimento mesmo, foi isso que o senhor constatou? Eu estou visitando a estrutura do Estado, conhecendo melhor esses órgãos. A saúde é nossa prioridade, até porque o abastecimento de medicamentos, de produtos, pode ser decisivo, decide se alguém vive ou morre. E como eu prometi durante toda a construção desse projeto e assumi esse compromisso de ser transparente, assim eu estou sendo, abrindo para que a imprensa possa acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo e que a população possa ter ideia de como é que nós estamos recebendo o Estado. Havia um relatório parcial que nós fizemos a partir dos números que recebemos, ainda com muitas dificuldades, e ali a gente já começava a entender o problema. Mas eu não tinha ideia do tamanho da covardia que se praticou ao longo de tantos anos contra o povo do Estado do Amazonas. Para vocês terem ideia, há um desabastecimento de 75% hoje na Central de Medicamentos. Ou seja, aqui só há 25% dos medicamentos que deveriam ter. Nos próximos 5 dias, nós vamos ficar sem soro. Nos próximos 5 dias, nós não teremos soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto. Produto que custa, em média, R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia. E um soro desse, que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12,00. Porque ele vai vir de avião. Normalmente, esse produto vem via terrestre, vem via fluvial, para poder ser esse preço. Mas eu não posso colocar a vida das pessoas em risco. Tem algumas outras situações que eu constatei aqui. Por exemplo, insulina. Nós só temos insulina para os próximos 15 dias. E temos uma dívida de cerca de R$ 850 mil com o fornecedor. Já estamos chamando o fornecedor para negociar para que a gente não tenha desabastecimento de insulina. Eu tenho medicamentos vencidos. Eu tenho R$ 2 milhões em medicamentos estragados. Medicamentos que não servem. E nos próximos 60 dias, eu vou ter R$ 1,5 milhão de medicamentos vencendo. Só para se ter ideia de como é que a coisa está sendo tratada e foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na central de medicamento. Ontem, ontem, a gente teve que fazer uma compra emergencial de analgésico. No fim do ano, Natal e Réveillon, centros cirúrgicos pararam porque não havia anestésico. Não havia anestésico. Nós tivemos que fazer essa compra emergencial com dispensa de licitação. Claro, informando aos órgãos de controle a necessidade de fazer isso para garantir que pessoas tenham suas cirurgias realizadas e para garantir que ninguém morra. Nós vamos encaminhar esse levantamento para os órgãos de controle para que as empresas, para que quem tomou ou deixou de tomar essas decisões, sejam responsabilizados. A gente tem que ser modernizada? Não tem a menor dúvida. Tudo vai ser modernizado. A gente vai ter aqui controle de saída e de entrada. Vai ter estoque. A gente precisa fazer uma previsão. A gente tem medicamentos que você pode estocar durante um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, dois anos. E a gente tem que fazer esse planejamento. Pelo que a gente percebe aqui, não havia esse planejamento. Há muito tempo que não há controle do que entra e do que sai aqui. Se a gente enfrenta essa dificuldade na capital, imagina os nossos irmãos do interior. Imagina a dificuldade. Aquele primeiro espaço ali que está vago, são espaços que são ocupados ou deveriam ser ocupados por pallets com produtos que vão para o interior para abastecer as unidades hospitalares. E isso não acontece. Você olha ali, está vazio. E aqui é o governador. Qual será a medida que será tomada? Aqui é soro. E a gente tem quatro tipos de soro. E esses soros a gente não tem. Aliás, o estoque que a gente tem é um estoque muito reduzido, que dura mais cinco dias. E a gente está fazendo essa compra emergencial em Goiânia para que esses medicamentos possam ser repostos. A gente está fazendo aqui um levantamento desses medicamentos que são prioritários, como insulina, por exemplo, para que a gente possa reabastecer esse estoque e naturalmente consultar os órgãos de controle para ver como é que a gente faz isso. Levando em consideração que o nosso orçamento está fechado. Nosso orçamento só abre depois do dia 20 ou do dia 21. E aí a gente tem que entrar em acordo com esses fornecedores para que eles possam entender a nossa dificuldade e possam fornecer esses produtos. Deixando em conta medicamentos que já estão vencendo, outros que já estão indo para o lixo, qual é o prejuízo de tudo isso? Bom, de medicamentos estragados nós temos dois milhões de reais. De medicamentos que vão vencer nós temos algo em torno de um milhão e meio de reais. São medicamentos que vencem daqui a 60 dias. E tudo isso falta de planejamento. A gente vai encaminhar para os órgãos de controle para que responsabilize essas pessoas. O prejuízo é para o Estado, o prejuízo é para o cidadão, o prejuízo é para todo mundo. E é um negócio que deixa a gente cada vez mais indignado, cada vez mais revoltado. É por isso que eu faço questão de abrir isso daqui e mostrar para a imprensa e mostrar para o cidadão. Governador, através dessa situação desesperadora que foi passada para todo mundo aqui agora, existe um prazo para pelo menos acalmar a população para que possa dizer, ah, dia tal, daqui a um mês, sei lá, não sei dizer isso. Tem algum prazo para isso? Bom, a insulina nossa dura mais 15 dias e a gente já está conversando com a empresa que fornece para que ela continue fornecendo. Com relação ao soro, nos próximos 15, 10 dias, a gente deve ter já esse soro aqui, inclusive a gente vai ter que fazer uma ginástica aí para que nesse período em que a gente não, que acabe o soro e que a gente não tem aqui, que a gente consiga de alguma forma. Mas a gente está fazendo aqui uma ginástica para fazer com que a gente tenha esse soro, pagando 10 reais a mais, inclusive, por cada unidade. Mas a gente não pode colocar a ajuda das pessoas em risco. Governador, o senhor falou sobre a cidade, mas o interior do Amazonas também está em estado crítico? Todo mundo está em estado crítico. Se aqui na capital a gente está aqui no interior, a situação é pior, é bem mais complicada. Então, aqui a gente vai ter que reestruturar, fazer um levantamento do que é prioridade, do que é mais difícil e adquirir esse medicamento para garantir que as unidades hospitalares tenham esses insumos para continuar trabalhando. O senhor costuma conversar primeiro com os trabalhadores desses locais. Eu tenho percebido isso. O que o senhor sente dos servidores da área da saúde? Bom, eu tenho sentido que há essa frustração por parte deles, mas que, por outro lado, há uma perspectiva e uma expectativa muito boa de que a gente possa efetivamente reorganizar isso daqui e fazer essa entrega para a população, que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento na área de saúde. Governador, a verba da saúde, existe um orçamento dentro do governo, onde a gente chega e escuta falar que tem salários atrasados, aqui está faltando medicamento, para onde foi esse dinheiro, afinal de contas? Eu também quero saber. Nós estamos fazendo um levantamento, estamos auditando os contratos e vamos encaminhar para os órgãos de controle, TCE, Ministério Público e quem fez esse tipo de coisa ou deixou de fazer, que responda por isso. Em relação à base financeira e também a modernizar toda a situação, em julho do ano passado foi criado um aplicativo pela SEMA para ter esse controle de entrega também de valores. Vai ter algo diferente ou mesmo o aplicativo será feito? Pois é, o Estado tem que ser modernizado como um todo. Não adianta eu criar um sistema só para a SEMA, só para o João Lúcio, só para o 28, eu tenho que fazer um sistema integrado. Inclusive, estou conversando com o meu secretário de Fazenda e também com a Prodan, para que eu tenha todo o controle. Lá no gabinete, lá na sede, eu possa saber qual o medicamento que está entrando aqui e que está saindo. Então, a Secretaria de Saúde vai ter o controle de tudo isso. Inclusive, eu pedi para o meu secretário de Saúde, o Carlos Almeida, fazer um levantamento dos contratos que tinham lá na saúde. Ele chegou lá comigo quatro dias depois e eu digo, e aí, Carlos? Ele disse assim, olha, isso não tem como saber, porque não tem um sistema lá que diz quais foram os contratos que foram feitos pela Suzana. O que a gente tem que fazer? Tem que ir em cada unidade hospitalar para saber os contratos que foram feitos lá e esperar o fornecedor vir aqui cobrar. É assim que a coisa acontecia. A gente está olhando aqui uma porção de prateleiras e todas vazias. E isso aqui não é só uma cena, é uma cena emblemática. Mas, em quanto tempo o seu governo estará com as prateleiras com medicamentos, abastecendo as unidades, não só da capital, quanto do interior, sanados todos esses problemas? O senhor já tem uma ideia sobre isso? Patrick, a gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir números durante a transição. Os números reais nós estamos conseguindo agora. Então, a gente está fazendo um levantamento e está, por enquanto, apagando incêndio. Eu tenho a situação do soro, tenho insulina, tenho outros medicamentos que eu preciso correr para garantir que as unidades de saúde realizem os procedimentos cirúrgicos. Emergencialmente. E a gente está fazendo aqui um levantamento para ter ideia, eu ainda não tenho esse número, ainda não tenho ideia de em quanto tempo é que a gente vai ter em sua plenitude a SEMA funcionando com todos os remédios. Obrigado. Obrigado. O vice-governador que está chegando aqui também, que é o secretário de saúde também aqui do Estado. A gente pede para ele se aproximar um pouquinho para conversar com a gente, o vice-governador e secretário de saúde do Estado, Carlos Almeida. E ele está conversando com uma pessoa aqui, mas já já conversa com a gente. Vice-governador, como é que o senhor, nós estamos numa live aqui, como é que vocês agora, depois de conversarem com servidores e olhando de perto a estrutura da SEMA, é uma situação muito ruim? Sim, a estrutura da central de medicamentos precisa de uma atenção bem mais contundente, até porque ela deveria tratar do fornecimento de medicamentos para todas as unidades da saúde da capital, tanto do interior. A situação do interior é crítica, mas Manaus tem uma situação tão mais crítica ou bem mais crítica do que o interior, até por conta da demanda bem mais gigantesca. Como vocês estão observando, esse espaço, me perdoe, esse espaço todinho aqui deveria estar suprido de soro, que deveria ser fornecido para todas as unidades, isso é extremamente preocupante. Nosso pessoal técnico aqui na central de medicamentos, bem como nosso pessoal de apoio na SUSAN, está fazendo um trabalho gigantesco para levantamento e compreensão do tamanho do problema das dívidas, que são consequência da administração realizada anteriormente. E com base no levantamento logístico do que é necessário para todas as unidades, porque elas não podem sofrer desabastecimento, estamos vendo qual é o tipo de medidas que podem ser implementadas para essas demandas. É óbvio que os processos já estão sendo iniciados, já na data de hoje o nosso coordenador da central de medicamentos já está entrando em contato com a secretária de fazenda para disparamento dos processos, tanto administrativos, quanto licitatórios de urgência para a contratação e substituição dos medicamentos que deveriam estar aqui. Agora, governador, de quem vocês vão cobrar isso? Porque não era para ter um órgão de fiscalização, principalmente dessa entrada e saída de medicamentos? Bom, nós temos uma Controladeira Geral do Estado que está sendo estruturada, esses dados vão ser comunicados à Controladeira Geral do Estado e vão ser sim comunicados ao Tribunal de Contas e aos demais entes de controle. É necessário para que haja uma gestão de logística adequada na fornecimento de medicamentos, que haja planejamento e que haja predictibilidade. Não se dá para chegar aos 45 do segundo tempo, para falar em termos populares, e se ter notícia de que está faltando medicamentos ou insumos. Precisamos fazer uma adequada gestão com todas as unidades, porque esse controle precisa também de um contato frequente com as unidades. Esse contato deve ser informatizado em tempo real para que haja uma previsão mínima daquilo que precisa ser fornecido para todas as unidades. Deve-se levar em conta também todas as dificuldades da nossa própria região amazônica. Então, não é só o tempo de fornecimento de medicamentos, não é só o tempo de vencimento dos insumos, não é só também o tempo de aquisição. Todo esse tempo, inclusive os imbrólios licitatórios, devem estar contemplados. Então, o Estado precisa de ter previsão adequada e, de acordo com nossos levantamentos preliminares, não havia sido feito esse levantamento. A gente notou que o governo está começando agora, mas no final do outro governo a gente já viu mulheres dando a luz no chão de maternidades. não uma nem duas vezes. Com tudo isso, é possível como fazer um parto humanizado? Inclusive, pelo fato de ser defensor, nós temos uma luta pelo tratamento adequado às gestantes, bem como aos bebês, onde nós temos que lutar contra a violência obstétrica. Inclusive, há uma legislação sancionada pelo governador neste mesmo sentido. É uma preocupação para que isso seja realizado, mas com a saúde pública, no estado em que se encontra, em um caos dentro do caos, precisa ser organizado todas as questões mais nucleares. Nossa situação prioritária é fazer o levantamento de todo o problema referente ao fornecimento, ao pagamento de fornecedores, tanto de serviços quanto de medicamentos, para que se possa organizar o básico mais nuclear, para que se possa avançar para a gestão adequada de todas as unidades. Todos esses serviços têm que ser realizados em paralelo. Nós estamos trocando não só o pneu, nós estamos trocando o pneu, o banco, o teto do carro em movimento. Todos os setores da saúde pública estão em situação crítica. Agora mesmo tivemos notícia, por exemplo, de um vazamento que aconteceu no 28 de agosto, causado pela ausência de manutenção. Situação que estamos tomando providência nesse exato momento. Mas nada impedirá de outros problemas acontecerem em diversas outras unidades. Nós vamos ter ciência de todos esses problemas e fazer com que a gestão seja feita da forma adequada. Pila do SISREG, secretário e vice-governador, há relatos de pacientes que aguardam dois anos. Isso não é tolerável em hipótese alguma, ainda mais em saúde. O senhor já teve conhecimento dessa situação do SISREG? O SISREG, que é o Sistema de Regulação Central do Estado do Amazonas, ele é um sistema fornecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde. O Amazonas é um dos que trabalha com o SISREG, a propósito, Manaus é a cidade que mais regula em todo o Brasil. E o problema todo é extremamente complexo, porque ele envolve uma ausência de fornecimento de serviços, ausência de profissionais para fazer regulação, ausência de controle na regulação, um fornecimento insuficiente de serviços que são prestados pelas unidades, e um grande grau de absenteísmo, ou seja, de falta. Esse grau é na ordem de 40%. 40% dos parceiros que estão agendados não comparecem. Estive fazendo uma visita na central de regulação para fazer uma identificação profunda do acontecido e vai demorar para fazer um levantamento mais adequado. Mas a fila hoje consta mais de 98 mil pessoas na espera. Isso não é razoável. Nós vamos trabalhar para fazer uma adequada regulação. Secretário, você falou sobre medidas, que ainda estão tomando medidas. Tem uma previsão já para quando os hospitais aqui de Manaus estarão já suprindo as necessidades da regulação? Falando da regulação, o buraco é muito mais embaixo, porque a regulação precisa de um controle que é extremamente estrutural. Mas está sendo tomada uma medida para que dentro dos próximos 20 dias você possa fazer uma obediência estrita à regulação, que não se pode permitir filas paralelas. A existência de filas paralelas ou de soluções paralelas à regulação tem causado também um problema recursivo, porque pela ausência de funcionamento da regulação tem se criado outras situações que acabam fazendo pior a regulação. Empresas terceirizadas. O cidadão que faz parte dela reclama que não recebe salário. Algumas empresas dizem que o governo é que não paga. Duas coisas, elas vão ser mantidas. E a segunda é como acabar com essa patifaria, que a gente só pode usar esse termo em termos de empresas terceirizadas determinadas delas. Bom, a gente tem que separar o joio do trigo e isso precisa de uma análise bem criteriosa. Nós precisamos fazer análise de cada um dos contratos e fazer um balanceamento a respeito da quantidade de serviço demandado. Por exemplo, você tem que verificar se a demanda de determinados profissionais em determinados horários é realmente necessária. Isso só se faz analisando caso a caso, coisa que se iniciará essa semana. Uma outra situação é o levantamento a respeito dos pagamentos fornecedores. Independentemente de qualquer situação, os contratos realizados precisam ser respeitados e a compromisso da gestão do governador Wilson Lima com que os pagamentos que devem ser realizados todos os meses devem ser contemplados. Com os custos que nós temos na ordem de R$ 290 milhões por mês para pagamento de fornecedores e pessoal, precisamos verificar como é que é o equilíbrio disso de acordo com as nossas próprias receitas. A outra situação que precisamos constatar é o levantamento das empresas que não fazem pagamentos. Segundo nossos levantamentos, o pagamento das cooperativas médicas aparenta um estar regular, mas das empresas que prestam mão de obra terceirizadas não estão. E isso é extremamente crítico. Na visita que eu fiz no hospital João Lúcio, neste sábado pela noite, constatei que várias pessoas que se queriam contratadas por empresas terceirizadas estavam sem receber desde agosto. E isso é extremamente crítico. É preocupação nossa fazer a regularização dos pagamentos já de imediato e a análise de como fazer os pagamentos retroativos. Tem mais um questionamento, Zé Zé Zé. O que o senhor se dirige agora a quem está vendo o senhor, o cidadão que está esperando o exame, que está ainda numa fila de uma cirurgia, qual é a informação que o vice-governador dá e secretário de saúde a esse cidadão? E a essa cidadão? É preocupação nossa, como gestores do Estado e como seres humanos, que haja a regularização desses serviços. Não é fácil, não é simples, mas nós vamos nos comprometer de fazer o máximo da adequada gestão para que o serviço seja transparente, regular e, finalmente, universal, como sempre se preconizou. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela participação. A gente vai agora mostrar as prateleiras vazias. Dá uma olhada só. As prateleiras aqui vazias. A nossa imagem vai ficar parada aqui, mostrando essas prateleiras aqui das SEMAS, central de medicamentos, completamente vazias. Aqui é um dos galpões e neste galpão aqui as prateleiras estão completamente vazias. A gente vai andando agora um pouco mais e mostrar uma parte que tem medicamentos. Inclusive, hoje nós observamos que um caminhão estava fazendo a recolocação de alguns medicamentos. Essa parte aqui que a gente está andando é a parte que a gente começa a ver que já tem alguns medicamentos. Mas, nesse momento, nós não sabemos se esses medicamentos aqui estão vencidos, vão vencer. Alguma vistoria é preciso ser feita. Nós observamos o pessoal, tanto o secretário de saúde e vice-governador, quanto o próprio governador, recebendo as informações nesse momento. Você que é nosso seguidor, a gente acompanha uma visita do governador e do vice aqui na central de medicamentos. Uma parte de um dos galpões, situação de muita preocupação pela falta de medicamentos. Aí, governador, rapidamente a gente continua na nossa live e a gente vê que tem alguns medicamentos. Mas, seriam aqueles que estão com o prazo quase vencendo, algo a decidir? Não, daqui a pouco a gente vai mostrar os medicamentos que estão vencidos. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse produto para vocês. E aí, à medida que eu vou conversando aqui com o diretor aqui da SEMA, eu vou percebendo e vou me surpreendendo com os fatos que eu estou vendo aqui. Acabei de descobrir que a gente também não tem luva. Não tem luva para procedimento. Um paraquipa, a gente vai ver a vistoria. Simples luva, não tem? Não tem, não tem essa luva. Não tem adrenalina, que é um produto fundamental, principalmente nos prontos-socorros. Negócio complicado. A informação repassada pelo governador é que sequer luvas, que teoricamente seria simples, também está em falta. Dentro de alguns instantes, você, seguidor do atual, vai acompanhar conosco um setor que seria de medicamentos vencidos. Ou seja, que não houve planejamento, algo do gênero e dinheiro público, que vai ser jogado fora, lamentavelmente. Algo em torno de 2 milhões de reais. Algo em torno de 2 milhões de reais. Ainda mostramos a você, seguidor, a quantidade de prateleiras vazias dentro das SEMAS, que é a central de medicamentos. A gente vai para um outro ponto, onde possivelmente são os medicamentos que estão vencidos. O prejuízo financeiro, de acordo com o que foi colocado aqui pelo governador, chega a 2 milhões de reais. Beleza. O prejuízo financeiro, de acordo com o segurança financeiro. Você observa caixas e mais caixas. A gente verifica que há algumas informações sobre data do ano 2019 e também 2018. Mas nós não podemos afirmar se esses são ou não os medicamentos que estariam nessa situação. Obrigado. 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 Esses são os municípios, gente, ou não? Não, não. Isso daqui é soro. Mas é o pouco que tem. Aqui a gente tem duas caixas só para essa comunidade. Duas caixas. Lá para Itapé-Sul. Itapé-Sul, exatamente. Aqui são o pouco estoque que a gente tem de soro. O soro existe, mas em pouca quantidade, segundo o governador. A gente vai mostrar aqui uma dessas que a gente citou há pouco. É o 5678-919 para a unidade de saúde de Itapé-Sul. Duas caixas apenas desse soro. Isso aqui é uma caixa e aqui é outra. é, euいや que é em parceiro. Sorry. Eu saí daqui então. Especialmente da área peric nerede? Look, isso aqui fica é essa. É que é hora de ficar. Obrigado. Que é seguidor do atual, acompanha conosco uma visita que o governador do estado e o vice, que também é secretário de saúde, fazem a central de medicamentos. Prejuízos financeiros com medicamentos que foram colocados de maneira errada, causando perda do medicamento. E a gente vai permanecer um pouco aqui nesse local, mostrando para você alguns desses medicamentos que tem aqui. Já tem medicamento com a data de 2019. São para policlínicas, enfim, como esses que você vê. A qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações aqui no atual. Cinco anos compartilhando a verdade. E você também, que é nosso seguidor, você pode acessar o www.amazonasatual.com.br e acompanhar os desdobramentos desses primeiros dias do governo Wilson Lima. Nossas equipes estão preparando um vasto material sobre a situação que o novo governo encontrou o estado. Você já encontra reportagens sobre a educação, encontra também sobre a saúde. E os nossos repórteres estão produzindo muito mais informações com qualidade. Atual, cinco anos compartilhando a verdade. Eu acho que o Márcio está querendo falar com a gente, ele está passando a mensagem. O Márcio, 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 o Márcio. O Márcio, o Márcio, o Márcio, o Márcio.